Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a decisão da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca Série A2. E é bom lembrar que é um jogo muito importante, é o primeiro turno, Taça Santos Dumont, vamos ter a Taça Corcovado, mas daí teremos a equipe, a única equipe no final do campeonato, no final da competição, que vai acender, que vai estar na primeira divisão do ano que vem do Campeonato Carioca. E para o tema temos as presenças dos presidentes do americano e do arte sul, já que a TV Alerj vai transmitir a partida nesta quarta-feira, a partir das três da tarde, diretamente de Cardoso Moreira, no estádio Ferreirão. Presidente Wagner Xavier Alves do americano, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Obrigado a todos aqui pela audiência. Tenho certeza que, assim como o arte sul, trabalhamos muito para chegar a esse momento. É importante para as duas instituições. E acreditamos numa disputa limpa, com uma arbitragem compatível ao tamanho da decisão. E estamos muito motivados. Perfeito, presidente. Também agradecemos a presença do presidente do arte sul, Cristiano Pereira, que está com a gente. Arte sul, que tem 20 anos, chega à primeira final de um torneio, de um campeonato profissional. Presidente, muito obrigado pela sua presença, presidente Cristiano. Eu que agradeço. É um prazer estar falando com você, com o Wagner, trocando um pouquinho da nossa experiência. E vamos falar um pouquinho, participar do programa de hoje com vocês. Perfeito. Presidente Cristiano, eu vou fazer a mesma pergunta ao presidente americano, presidente Wagner. Investir em um clube que está na Série A2, que tem a motivação única de subir para a primeira divisão. São 12 equipes disputando a competição. A primeira pergunta, eu me dirijo ao senhor, presidente Cristiano. Como é isso? Como é para o arte sul fazer este investimento e chegar a essa final de turno? É difícil, né? A gente sabe, assim, o momento atual que nós estamos passando aí no país, né? Na verdade, assim, o meu setor, o nosso setor, a minha família, né? As empresas são ligadas à construção civil. E a gente já está aí há quase seis anos, já lutando aí, tentando voltar os investimentos, porque o arte sul já foi muito focado na base, né? Só que nós já chegamos à conclusão que hoje, se faz necessário, a gente ir para a primeira divisão. O clube poder ter... se tornar autossustentável, né? E na primeira divisão, assim, tem recursos de TV, tem recursos de patrocínio, e fica muito mais fácil. O clube tem uma visibilidade bem maior para poder, assim, seguir seu rumo, né? Seguir os nossos projetos aí que a gente tem aí para o futuro. Com certeza. E para o americano, presidente? O americano é um time que é conhecido em todo o estado do Rio de Janeiro. Tinha como patrono o ex-presidente da federação, Eduardo Augusto Viana da Silva, o Caixa d'Água. O americano é um clube tradicional, já no estádio, quando tinha o estádio Rodolfredo Cruz, recebeu Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, jogos da Série B, T, enfim. O americano é uma equipe muito conhecida, não só no nosso estado, não só no município do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. E como é investir para chegar até esse momento de quem sabe poder voltar à elite do futebol carioca, presidente? O americano é uma equipe centenária, né? São sete, sete anos. Eu fui nadador do americano na minha infância, cresci dentro do Rodolfredo, já entrei muitas vezes em mascote, junto com os jogadores. E a gente se afasta um pouco pela vida profissional, assim como o Cristiano, a gente não depende de tudo para viver, né? Eu vivo da minha empresa de serviço e a gente acaba entrando nisso pela paixão, principalmente num clube que não é nosso, na verdade é um clube que já é uma instituição nacional. O americano é o clube com mais participações na Série B do campeonato brasileiro e vem algum tempo, né? Nós temos como patrônio, com muito orgulho, o Carlos Eduardo de Ana, que é o nosso, que é o nosso, mais conhecido como caixa d'água, inclusive o nosso complexo esportivo que está sendo construído, o nosso CT, ele leva o nome dele. A gente acabou fazendo, em gestões passadas, a gente fez uma permuta do nosso estado, que era na área mais nobre da cidade, trocando esse investimento por um investimento em que a gente pudesse pensar no americano para o futuro. Então, hoje a gente possui um CT com dois campos, com 20 acomodações, de primeira linha, com toda a estrutura para poder trabalhar essa base, mas o nosso estádio continua em obra. Esse é o maior investimento em futebol no estado do Rio hoje, é o complexo Eduardo Viana, o complexo Eduardo Viana, que está sendo construído aqui em Cão, na localidade de Guaruj. A gente tinha a expectativa do estado de ser entregue em abril, não foi entregue em abril, ficou prometido para novembro, eu acredito que a gente vai ter ainda mais uns seis meses ainda de obra, e ainda acredito que a gente deva ter que ser para ano que vem. Mas, quem sabe, uma classificação com a primeira divisão, não posso acelerar todo esse processo aí, para que a gente tenha a nossa casa pronta, que está faltando pouco. Já está com a parte de acabamento interna toda feita, a parte de, já tem torres de placar eletrônico, as torres de iluminação já estão no estado, mas não foram colocadas. Então, a gente tem feito, os investimentos estão acontecendo para que o americano chegue forte. Entrar no futebol, estar no futebol, não é um meio barato. Eu assumi como presidente há um ano e três meses, eu acho que eu enfrento a pior crise da história do futebol dos últimos tempos, a gente participou esse ano da seletiva sem receber qualquer participação, que normalmente a gente recebia alguma cota da federação. A federação também, a duras penas, tem sofrido, houve um rompimento de contrato com a Globo, que ocasionou outros problemas, que esse ano nenhum clube conseguiu receber qualquer cota, sequer premiação dos campeonatos. Então, a gente, na verdade, luta, assim como o Cristiano falou, com recursos próprios, buscando, na verdade, com amor, é a busca da torcida, abnegados, que ajudam o clube a estar em pé. Graças a Deus, a nossa gestão, nós conseguimos regularizar muita coisa, não existe salário atrasado, não existe problema, não temos outros tipos de problemas internos, então, o clube tem que estar focado só em jogar, o jogador em jogar, os dirigentes em dirigir, a torcida em torcer, e aí a gente consegue harmonia. E estamos conseguindo isso. Com certeza, presidente. Agora, presidente Cristiano, o lado do americano, ele é um clube de torcida. Cardoso Moreira, fica bem perto do campo, o Arco Sul é daqui, na Baixada da Fulminha, não pode ter torcida, a gente sabe disso, tudo em função da pandemia que nós estamos vivendo, que o mundo inteiro está vivendo, nós acompanhamos público na Eurocopa, na decisão entre Itália e Inglaterra, vencida pela Itália, mas lá é outra situação. Tivemos um pequeno público no Maracanã, mas tivemos tumulto, aglomeração e tudo mais. Agora, o americano é um clube muito conhecido. O Arco Sul também é um clube conhecido, mas aqui, da Baixada e até no próprio município do Rio de Janeiro. Como é enfrentar um clube tradicional com mais de 100 anos, como é o americano, presidente Cristiano? É difícil. Sei da tradição do americano, tudo que ele já conquistou ao longo desses anos, é um clube centenário. dou até os parabéns por isso, as pessoas que estão lá, que fizeram todo aquele patrimônio lá acontecer. Então, isso é bem legal. Mas a gente aqui, do nosso lado, a gente também está trabalhando. O clube fez 20 anos no mês passado. A gente está bem feliz com essa situação, entendeu? A gente acredita que tem muita coisa para acontecer aí no Arte Sul. Está com vários projetos, alguns até sigilosos, que a gente pretende, se Deus quiser, se a gente conseguir subir a primeira divisão, já vai ser um grande passo. a gente começa a realizar esses projetos. O Arte Sul, ele nasceu de um sonho do meu pai, Eduardo Pereira, que também é o nosso presidente de honra. Ele nasceu de um sonho de construir um centro de treinamento para o padre Fluminense. Meu pai é do Fluminense. Exatamente. E aí, a gente está nessa expectativa de coisas acontecerem. A gente acredita que está no caminho de ser. com certeza. Agora, o senhor disse até no início, e eu conheço um pouquinho da história do Arte Sul, ele sempre investia na base. Por que mudou o foco da base e indo assim para o profissional? Na verdade, não mudou o foco. Como eu te falei, devido à crise do nosso país, quando a Dilma, eu lembro até hoje, quando a Dilma assumiu o segundo mandato, ela praticamente parou o país, parou todas as obras, daí nossa dificuldade em continuar financiando o projeto do clube, as empresas da minha família que financiavam o projeto do clube. E aí, nós tivemos uma situação de ter que mudar o foco, a necessidade de fazer o clube se tornar autossustentável. E a gente enxergou que não existe outro caminho a não ser ir para a primeira divisão. Com certeza. Agora, para os dois presidentes, tanto para o senhor, presidente Cristiano, como para o presidente Wagner, do americano, é um momento muito complicado. e é um momento complicado para todas as equipes do Brasil e do mundo em função dessa pandemia. Ficamos quatro meses fechados, isolados completamente, ano passado, a pandemia se estabeleceu, falta de vacinas, aquilo tudo que a gente já sabe. Mas, aos poucos, a população já começa a se vacinar e o resultado positivo já começa a aparecer. A pergunta que eu faço ao senhor, presidente Wagner, do americano, qual é a expectativa que o clube tem em poder retornar com a torcida? A gente acredita, até pela maneira que foi feito o regulamento, que pouco, apesar que tudo pode mudar, pouco provável até o final deste campeonato, eu não sei o Itaça Rei, mas pouco provável ao final deste campeonato a gente ter algum público na série A2. Acredito até porque a maioria dos nossos estádios, eu acho que o Cristiano também vai poder falar sobre isso, são estádios com menor porte. Então, se você limita um estádio de mil pessoas para 10%, para 20%, a operação para você ter esse público, eu acho que ela inviabiliza o ter o público. Entendeu? Você não vai conseguir com o ingresso a 10 reais, a 20 reais, pagar toda a estrutura que você precisa ter de segurança, de outras coisas que você precisa ter para poder receber essa torcida dentro do estádio. Então, daí a gente parte para as mídias sociais, para a TV Alerj, que chega agora com força para poder prestigiar os campeonatos, as outras divisões do Estado do Rio. Espero que isso seja algo que continue durante bastante tempo, porque é importante na visibilidade das outras bases, fortalece as marcas, fortalece os times do interior, e consequentemente a gente acaba tendo visibilidade e apresentando outras coisas, sendo observado e observando também. Com certeza. Presidente, tanto o senhor como o presidente Cristiano Pereira, já já nós vamos voltar com a segunda parte e essa pergunta que eu fiz aqui é por fazer o presidente Cristiano também. Na segunda parte do Arena Esportiva, já já estamos falando da decisão desta quarta-feira entre Arte Sul e Americano da Série A2, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Já já a gente volta. do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca. Do Campeonato Carioca.